E olha, em Paranaíba, foi confirmado lá dois casos de influenza H3N2. Um caso de contaminação por Covid-19 e influenza também está sendo investigado no município. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Em 2021, Paranaíba registrou 419 notificações de influenza, segundo dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde. E olha só, nesta quarta-feira foram confirmados pelo setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Paranaíba dois primeiros casos de influenza H3N2, que é a nova cepa do vírus. Além disso, está sob investigação um caso de flurona. Flurona é o nome dado à infecção mista ou com infecção pelo vírus influenza e coronavírus. Isso não caracteriza um novo vírus ou variante, mas apenas um termo criado a partir da infecção pela Covid-19 e também pela gripe. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, está vigilante quanto à infecção simultânea de Covid-19 e o vírus da influenza conhecida como a flurona. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde tem recomendado à população para que procurem uma unidade de saúde para se vacinar, caso ainda não tenham se vacinado contra a influenza, que é uma vacina anual. A recomendação das autoridades de saúde continua com a utilização de máscara para prevenção contra a doença Covid-19, contra o vírus influenza, reduzindo também as chances de infecções respiratórias, e a adesão da vacinação contra os dois vírus, seja a Covid-19 e também o H3N2 em várias unidades de saúde pública no estado.